Fala galera, beleza? Aqui é o Gleice, tá começando mais um vídeo aqui no canal OVANIME E hoje eu vim narrar uma gameplay pra vocês, né? Já que vocês já viram me pedindo milhares, milhares, milhares de inscritos, já viram me pedindo Então eu vim aqui hoje fazer uma gameplay narrando E vamos lá começar esse gameplay, eu vou escolher um personagem muito foda aqui, né? Já que é um personagem que divulgue assim, sabe? As pessoas serem vontade de compartilhar Então tem que ser um personagem bem popular, né? E é ninguém mais, ninguém menos que ele, o mito dos mitos Você já sabe quem é, né? Sim, é ele! O Haku! Se você falou Haku, você acertou É zoeira, gente, é o Itachi aqui, o mito dos mitos, né? Então vamos colocar alguém popular contra alguém bem odiado Deixa eu colocar o Amaterasu aqui Espada do Tetsuka, que é muito forte se jude, você pode deixar Um personagem muito odiado aqui, já que é pra colocar um popular Vamos colocar contra um odiado E é ninguém mais, ninguém menos que ele O que é o personagem? É a Danzo Danzo é um dos personagens conforme as minhas pesquisas Quando eu pesquisar na internet Ele é um dos personagens mais odiados Acho que nem precisa pesquisar Bom, pelo menos Eu gosto de todos os personagens de Naruto Porque faz parte de Naruto Então Eu me sinto meio que obrigado a gostar Mas os que eu menos gosto Um dos que eu menos gosto é o Danzo Danzo e Shimura E eu também acho que é um dos personagens que as pessoas, o público, menos gostam Então vamos lá O personagem escolhido é o Danzo E Tati vs Danzo Quem ganha? Será que o resultado já está? Deixa eu escolher aleatório aqui Será que o resultado já está pré-destinado antes de começar a partida? Será que os Yugas estavam certos esse tempo todo? O destino é algo que não se pode mudar? E aí? O que vocês acham? Quem vocês acham antes de chegar no final dessa batalha? Já deixem nos comentários quem vocês acham que ganhou essa batalha Itachi ou Danzo? E como eu falei que eu ia narrar Então eu vou começar a narrar aqui Então Deus vai pra trás E Itachi começa a carregar seu chakra E o Itachi faz o Tilt Com seus corvinhos malditos E ele vai pra cima do Danzo O Danzo foge Mas ele vai pra cima do Danzo Faz um combinho pra frente E lança sua bola de fogo É isso? Ele lançou sua Shuriken com chakra Itachi vai, vai pra frente E Danzo não Danzo em vez de recuar, velho Ele ataca a Itachi Ele dá um agarrão no Itachi, velho O que foi isso? Itachi vai pra cima Ele joga uma Shuriken Ele não foi pra cima não Agora ele foi pra cima Deu um combinho aéreo Vai e O Danzo tá apanhando muito Só que o Danzo também tá batendo muito Que isso? O Danzo tá dando um combo no Itachi Ele tá dando um combo no Mito dos Mito Ele jogou o Itachi pra fora da arena, velho O que foi isso, caralho? O que foi isso? Eu não tô sabendo mais de nada Quem quer o Mito aí? Será que o Danzo é o Mito? E eu me enganei? O Danzo é o Mito? O que vocês acham da minha narração? Vocês acham que eu já posso narrar o futebol? Ou vocês acham que eu sou um lixo? Deixem aí nos comentários. Galera, deixem qualquer bosta aí nos comentários. Mentira, deixem qualquer bosta aí. Deixem o seu feedback de vocês aí. O que vocês acham? Nossa, já ganhou. Caralho, o Danzo ganhou, velho. O que foi isso? Caralho, o que foi isso, velho? Parece que... O Itachi estava pré-destinado a perder para o Danzo? Será que foi isso? Galera, então deixem... Antes de acabar essa luta, por favor, deixem nos comentários quem vocês acham que vai ganhar essa luta. Não terminei de ver a luta. Não vão até o final. Primeiro, deixem lá nos comentários antes de vocês terminar de ver essa luta. Porque essa luta está muito foda. E parece... Me parece que... Eu não sei, né? O Itachi é mito, né? Ele pode tirar a luta agora, né? Mito... É que mito faz isso mesmo, né? Mito vai lá, pega assim, ó. Vamos deixar ele pensar que ele vai ganhar. E quando chegar no final, quem ri por último ri melhor. E nós vai lá e nós vai ganhar. Mito é mito, né? Tati é mito. Nossa, caralho. Quase pegou. E os dois estão sem substituição. E Danza começou o seu combo, mas o Itachi começou. Ih, o que foi isso? O Itachi dá seu tilt. Itachi, vai pra cima, carrega seu chakra, velho. Você vai perder assim. E... O que foi isso, velho? Vai, Itachi. O Itachi, o Tio. Mostra que você é um Tio. Não desonre sua família. Isso, dá um seu agarrão. Joga ele pra fora da tela. Ou pra... Pra fora da arena, igual ele fez com você, ó. Já deixaria de te humilhar assim. Como assim você foi jogar pra fora da arena, velho? Não tô acreditando ainda. O Danzo... Esse cara que todo mundo odeia. Você não pode fazer isso. Você quer perder seus fãs? Além de você perder seus fãs, ainda vou ganhar deslike no vídeo. Só pra você você perder. Então você precisa ganhar, Itachi. Isso. Isso aí, Itachi. Mostra quem você é de verdade. Solta seu amateraço, velho. Mostra que você é mito, caralho. Mostra quem você é. Pra que que você veio... Nossa, quebrei meu controle. Mostra... Mostra que você é o mito dos mitos, cara. Tem que mostrar, velho. Você tá ganhando isso aí. Fazer um combinho. Terminar com o Júlio Supremo pra dar mais like ainda no vídeo. Se você terminar com o Júlio Supremo aí, esse vídeo vai ser o mais compartilhado das redes sociais. Galera, se o Itachi ganhar, compartilhem esses vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos. Com todo mundo que vocês... Todo mundo que gostar do Itachi... Não! Porra, velho. Se o Itachi ganhar, velho. Compartilhem muito esse vídeo. Compartilhem muito. Deixa... Estoura o botão do like, velho. E... É isso aí, galera. Compartilhem esse vídeo. O Itachi ganhou, velho. Ele imitou agora... Em essa batalha. Eu vou tá terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, galera. O Itachi ganhou, velho. O Itachi é um dos personagens mais populares. Se você gosta do Itachi, velho. Deixa o seu like. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Falou! O Itachi ganhou.